Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrou uns ataques de CV3 aqui ó, super fácil de usar Uhuuu! E muito bacana, eu achei muito da hora a estratégia, que é um ataque que é muito usado no CV10 Tem altos vídeos meu aqui com essa estratégia de CV10 e um cara aqui do clã usou no CV3, cara, e ripou Achei muito, muito da hora Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Não se esqueça disso Eu vou mostrar aqui como foi executado, é bem simplesão mesmo, é um spamzinho bem da hora aí ó Se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, pode utilizar esse aqui que você tem grande chance de imitar, de dar apt É bem simples e qualquer um consegue executar, é bem da hora mesmo, você vai gostar Quer dizer, às vezes não Espero que possa te ajudar aí, e você conseguir imitar bastante com essas estratégia aqui bem, bem insana Esse PT aqui do zangado aqui ó É, eu achei muito da hora também a estratégia, cara Que eles utilizam uma estratégia que eu uso bastante na minha CV10 Que é aquele spam com gigante, bruxa e lançador Esses ataques aqui eu usei demais, usei não, ainda uso no CV10 CV10, CV11, dá pra utilizar de boa até CV12 E agora CV13, cara, nunca tinha visto a galera usar esse tipo de ataque no CV13 E ele utilizou aqui ó, e o zangado mitou É impressionante Foi muito da hora, é aquele esqueminha ó, solta o gigante tudo em linha E as bruxas, mesmo estilo E o lançador Aí ele entrou com o carro aqui ó, e usou 4 terremotos pra abrir esse centro aqui ó Eu acho que ele ficou com medo dessa ter e abrir o carro, e ele utilizou o terremoto pra abrir aqui ó Essa estratégia aqui ó, pra CV10 é muito da hora E pra CV13 tá dando certo também ó Cara, foi muito da hora Esse aqui é bem simples, cara Esse aqui dá pra você usar de boa Porque é só soltar o gigante em linha Pra tancar né, as bruxinhas e o lançador Não tem muito segredo Esse aí qualquer um consegue executar Vou mostrar pra você aqui ó Eu nunca tinha visto sendo usado no CV13 Eu achei muito bacana, cara Vou mostrar aqui como que é a ideia aqui ó Cara, esse aqui é simplesão ali ó 8 gigante, 10 bruxas e 20 lançador Ó Ó, abriu ali, eu acho que ele ficou com medo dessa ter e abriu o carro Ele abriu o centro ali com os terremotos Ó, é o esqueminha ó É igual o CV10 ó, solta o gigante pra tancar ó, tudo em linha As bruxas em linha e o lançador Aqui ele ficou segurando um 13 lançador Pra quando abriu o muro aqui Ele solta o restante pra cair pro centro da vila Ó E vai petezar, cara Dá pra utilizar, cara Conforme o layout aí ó, dá pra você usar de boa E se você tem dificuldade de usar esse outro tipo de ataque É mais complicado aí ó Ó, uma ótima estratégia pra você treinar e ver se dá certo Em muitos tipos de layout Mas eu achei muito na hora, cara Olha aí Na hora que eu vi aqui me lembrou o CV10 ó Não, nada a ver Ó, agora chegou no centro ali ó O bom é de tudo no centro, cara Agora utiliza o poder do guardião pra brindar as tropas E vai passar o carro, ó Que já pegou o Astei Já vai pegar o... Pegou o disseminador Já era ó Ó, ainda tinha uma fúria ainda ó Que ataque da hora Esse aqui é... Esse ataque é... É lendário, velho CV10 e a galera usa demais É mesmo, é? Porque é bem simples de usar Então se você é CV13, cara E não tá... Conseguindo encaixar esses outros ataques Conseguindo executar Dá umas treinadas aí no desafio, ó Ver se dá certo em... Em outro tipo de layout Se der, cara Você vai imitar, ó Ó, swag rainha Nem precisou usar o poder E olha o tanto de tropa Caramba Que ataque insano Ó Swag rainha Será que ele utilizou o poder? Ó, utilizou Deve ficar por causa do tempo Olha Rapaz E passou o carro Então, ó Pode usar Eu acho que dá certo, cara Se você conseguir afunilar E jogar o bonde Pro centro do layout É... Tem grande chance De você imitar Esse PT aqui do Gaspar, ó Eu achei muito da hora Ele utilizou um spam Com Yeti e Bruxa E mocego E passou o carro Uma ótima estratégia aí, ó Achei bem bacana Ele fez um... Um Guardian Walken aqui, ó Fez um Guardian Walken aqui, ó Pra afunilar Porque esse depósito aqui Tem um perigo Porque ele entrou aqui com o bonde, ó Aí tem que afunilar aqui, ó Senão as tropas rodam aqui pra fora, ó Aí ele fazendo um Guardian Walken aqui, ó E ele já afunila Ele utilizou o rei nesse acampamento O rei veio aqui Pegou essa torre do mago E o rei veio pra cá, ó Pegou essa torre do mago E pegou essa Porque ele ia entrar com o nocego aqui, ó Porque, ó Olha essa lateral aqui, ó Não tem... Não tem torre do mago Que ri pro nocego E eu fazendo a entrada aqui, ó Ele pega o castelo Pega o disseminador E pega o centro de vila Eu achei bem da hora Então se você trombar Esse tipo de layout assim, ó Que a torre do mago Tá... Tá longe Dá pra você fazer uma entrada E utilizar o nocego em uma lateral Que não tem torre do mago É bem da hora essa estratégia aqui, ó Dá pra você imitar aí, ó Achei... Achei bem massa Mas esses ataques Tem que tomar cuidado Com torre do mago E TI múltiplo Você entendeu, velho? Se essa TI aqui fosse múltiplo, ó Aí já era mais complicado Usar o nocego Que precisava muito gelo Olha, ele vai fazer um Guardian Walken aqui, ó Pra pegar essa torre do mago E a... O guardião E esse depósito de ouro, ó Pegando aqui já afunila, ó Porque tem um... Tem que tomar cuidado Você vai entrar com o bonde aqui Sem afunilar aqui, ó E eles rodam aqui pra fora, ó A não ser que você utilize a barraca Mas ele utilizou a barraca Pra fazer a entrada aqui, ó Que não podia usar pulo Terremoto Porque... Se for levar pulo e terremoto Não é... Não dá pra levar muito mocego Feitiço de mocego Então... Sempre a galera usa o carro Porque o carro economiza feitiço Mas os feitiço você leva o mocego E gelo Ó, aqui ele vai afunilar Eu jogo uma fúria pra... Como o depósito tem muita... Ponto de vida Demora aí Com fúria o guardião já limpa rápido Ó, já vai afunilar E vai entrar com o rei aqui nesse acampamento, ó O rei vai pegar as duas torres do mago Que era onde ele ia entrar com o moncego, ó Então tinha que pegar Se não pega Teria que soltar alguma tropa aqui, ó Pra distrair essa torre do mago Pra não ripar o moncego E o rei mitou ali, ó Ó, entrou com o carro, ó E o bonde Ó, agora juntando ali, ó O guardião com as curadoras Vai curando as tropas, ó E o perigo desse ataque Pra ripar o moncego Era o disseminador E o centro de vila e o castelo E fazendo a entrada aqui Ele pega um monte de torre do mago E já pega os dois disseminadores E o castelo e o centro de vila Ó Jogou o bonde aqui pra dentro aqui, ó Ó, já vai pegar as defesas Uma que ripava o moncego Ó, e dropou agora E dropou os moncegos ali, ó Eu acho que ele deveria ter entrado Com a heroína dele aqui, ó Pra auxiliar os moncegos Porque essas bestas aqui, ó E as anti-aéreas Ripou os moncegos Ó, tinha muita defesa Que atacava eles, ó Aí ele entrou com a heroína aqui Nessa lateral pra pegar as teslas Mas aí já não adiantou, ó A heroína E as anti-aéreas e as bestas Ripou os moncegos, ó Mas olha o tanto de tropa que tinha ainda, ó Ó, congelou cada TI A heroína quase vai conseguir pegar a TI Mas a rainha tinha o alcance Mas a rainha tinha o alcance de pegar a TI, ó Ó, e passou o carro Um ataque bem da hora aí, ó Então se você pegar um layout Que as TI tá alvo único E não tem... Uma lateral não tem torre do mago Que é o que ripa os moncegos Se tiver torre do mago Tem que congelar Antes da torre do mago irritar Senão ripa os moncegos E petezou Agora os yetinho, rapaz Eu acho que foi o yetinho que pegou essa TI Errou Ó, um monte de bruxa viva Rainha viva Olha o guardião viva Olha o tanto de tropa Cara, esse ataque foi bem da hora Então é uma ótima estratégia aí pra você utilizar, ó Dá pra petezar de boa Mas esse aqui tem... Não é todo o layout Tem que saber Escolher o layout aí, ó Onde não tem muita torre do mago Na lateral você vai entrar com o moncego Fazer uma entradinha top aí Pra você pegar o centro de vila, castelo E o disseminador Que é GG Esse PT aqui do... Do Bruno Santiago aqui, ó Nesse CV3 aqui, ó É... Foi bem massa também É uma estratégia que eu usava bastante Faz tempo Que é com oito terremotos É... Oito terremotos e utilizando... Lançador e... E yet É uma estratégia, ó Que dá pra usar de boa também É fácil Qualquer um consegue Não tem muito segredo Porque o que é que é a ideia dele aqui, ó Ele usou... Quatro terremotos Pra abrir aqui o centro Usou mais quatro aqui, ó Pra ter acesso pra ter e a águia Ele usou um DG elétrico aqui, ó Porque não tinha defesa que matava o DG elétrico O DG elétrico pegava isso aqui, ó Só tomou uma pega aqui, ó E afunilou isso aqui, ó Era bem simples de afunilar Você afunilando E entrando com o bonde aqui, ó Cai todo mundo pra dentro da vila E usou um super QM Pra quebrar esse muro Porque tinha todo o mago aqui, ó Pra usar o QM normal Era perigoso do... Não abrir as tropas rodar Ih, rapaz Ele usou um super QM aqui, ó E utilizou a barraca aqui também Jogou o bonde aqui pra dentro E passou o carro É bem simples também Não tem muito segredo Vou mostrar aqui como foi executado aqui, ó Dá pra utilizar de boa Qualquer um consegue Esse ataque aqui, ó Tem... É bem parecido Usando uns vídeos que eu postei aqui Uns tempos atrás Só que eu usava 10 YET É 12 YET Com 10 lançadores E 8 terremotos Mas esse aqui também dá de boa Porque com as curadoras Igual aqui leva 3 curadoras As curadoras ajudam Porque as anti-aéreas que matam as curadoras Tá aqui, ó Então dá de boa pra entrar aqui E as curadoras ajudam demais Não deixa os YET morrer fácil Ó, tá vendo que o DG elétrico ali Afunila filé, ó Não tem tropa que mata o... Não tem defesa que mata o DG elétrico Então dá afunilando Afunilou aqui, ó Usou uma pega pra afunilar aqui E um... E um lançador Ó, dando afunilado, ó Abrindo aqui essa camada de muro O bonde cai pro centro Ó, vai usar O super QM ali, ó Ó, abri o... Abri o muro e já era, ó Ó, drop a fúria Agora só... Só ter cuidado agora com o poder do gordião E... E os feitiços Não tem muito segredo, ó Qualquer um consegue... Usar... Só que... Não é só soltar o bonde e deixar o pau moer não Tem que afunilar, cara Toda ataca você tem que afunilar Pra conseguir jogar o bonde pro centro do layout Jogou pra dentro da vila A chance de você PTzar é grande Olha aí Ó, a barraca abriu ali, ó Ainda tem outra... A fúria, ele jogou a fúria no centro Não tinha... O poder da... Da rainha Ó, os rogues da barraca ajudou a pegar essa defesa, ó Ó, ainda tinha a... A heroína viva E PTzar... Ó, esse DG eletro mitou, hein Ainda tá viva até agora Olha aí Ó, a... A heroína vai pegar... Não conseguiu pegar a heroína inimiga Mas ainda tinha o poder da rainha, ó E vai PTzar, ó Olha, pô, o DG eletro aqui mitou, hein Olha O bicho ainda tá vivo, cara Olha aí Ó, tinha o poder da rainha Só tinha... Só tinha T aí em pé, ó Já era, ó Passou o carro Ainda foi swag 3 arqueiro Então essa estratégia aqui também dá pra utilizar É bem simples Deu uma funiladinha e jogou o bonde pra dentro Já era, ó Então é isso aí, ó Se você curtiu algum desses ataques aí, ó É só você treinar Ver se dá certo em outros tipos de layout Pede desafio no seu clã aí, ó E dê umas treinadas pra ver se dá certo mesmo Com outros tipos de layout Se der bom, cara Você utiliza Pode treinar aí que você vai... Vai imitar Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva no canal e você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo e abraço pra vocês Então